Gilmar, 1109, bom, eu estou com um hate acima do Gilmar, vou jogar de novo C3-D4, Gilmar fez trocas, opa, trocou C7-A5, C7-A5 geralmente não é tão comum assim, mas vamos lá, B2-C3, vamos em direção ao centro, F6-G5, vou sair C3-D4, beleza, Gilmar fez a troca, para trás, eu acho que ou eu vou sair com o meu A3 já, acho que eu vou sair com o meu A3, para não ficar com ele preso aqui, estou gostando mais de ficar com o A3 preso ali, posso fazer trocas, se eu ocupar a casa de C5, vai ter dois ataques, eu tenho defesas, tem, tenho defesas, não sei se vai ser muito bom, mas, o que eu vou fazer, vamos ver como que o Gilmar, vai jogar com a pedra ali em C5, veio para o ataque, preciso defender, ele pode atacar por aqui, ou por aqui, então, eu tenho que ver, eu tenho que ver aonde né, que eu posso mexer, porque nem sempre eu posso mexer aqui na pedra de A1 né, neste caso aqui, eu acho que eu posso, eu posso, estou com a casa de C5, casa de F4, mais ou menos né, Gilmar está mais pelos cantos, eu estou tentando ir aqui né, pelo centro né, ocupar o centro, comecei a desenvolver o meu A1 agora, ah, Gilmar fez as trocas aqui né, começou a incomodar aquela pedra ali, então, vamos avançar, B2, C3, G7, F6, começou a liberar espaço né, lá para o H8 dele, muito bem, eu acho que eu vou sair G3, H4, agora liberei né, a casa aqui de H4, vamos com a ideia aqui de bloqueio né, do flanco esquerdo, lá do Gilmar, muito bem ó, jogando lá com A7, eu vou continuar o desenvolvimento aqui, F2, E3, meu H2 precisa desenvolver né, que senão começa a ficar preso aqui, aí já é ruim, não dá, B8, A7, Gilmar passou um tempo aqui, acredito eu, eu acho que eu vou desenvolver o meu H2, vamos desenvolver o H2, ainda estou sem ideias do que fazer, precisamente né, além de mexer as pedras aqui, isso não é bom, tem que ter um plano né, um plano de ganho, não estou conseguindo pensar em nenhum plano aqui, a ideia de bloqueio persiste, aqui no flanco direito né, do Gilmar, ele não mexe, G5, F4, F6, E5 não mexe, D6, E5 não mexe, D6, C5, B6, C5, B6, A5, então praticamente ele está jogando ali com o flanco direito né, e eu tenho que pensar em como explorar isso, certo? Ah, e agora, eu vou continuar avançando aqui, ou penso em alguma ideia né, de retirar a pedra ali, não estou conseguindo ver nada de imediato, então eu vou avançar, B3, F4, e com a coluna enorme aqui, o Gilmar está meio sem colunas né, essa estrutura aqui não é boa, esse quadrado ali ó, então sempre que você não tem colunas, começa a ficar complicado né, tudo suspenso né, no máximo duas pedras, no máximo duas pedras, o bom é quando você tem três pedras, por exemplo, colunas né, agora não dá mais para formar a coluna aqui, então é um ataque né, agora já se tornou uma dama, então começa a ficar meio complicado, praticamente sobra D6, C5, D6, C5, B6, C5, B6, A5, e eu tenho que pensar o que eu vou fazer né, provavelmente vai, provavelmente, vai vir um C3, D4 aqui na próxima, para tentar arrancar o F6 dali né, muito bem, agora, só ver aqui, acho que é isso mesmo, ataco, C3, D4, atacando duas lá, e vai vir um D4, E5 né, inevitavelmente, por mais que ele tente fechar aqui, ou aqui né, se fechar com C7, ou A7, vai vir um D4, E5, acabou perdendo ali, o tempo acabou, mas, aqui não tinha muito, o que pensar né, se fecha aqui, vai vir um D4, E5 depois, retirando a pedra de F6, então, aqui eu estou de brancas, Gilmar de pretas, meu rate 1381, Gilmar, né, um rate mais abaixo, 1109, eu saí C3, D4, Gilmar já fez a troca, B6, C5, partindo aqui para, só que, na verdade, americana, é A7, C5 né, o Gilmar capturou para o canto, geralmente, geralmente, captura para frente, A7, C5, mas, aí ele capturou para o canto, aí eu saí, B2, C3, e aí ele veio né, F6, G5, continuei o desenvolvimento, C3, D4, Gilmar fez a troca, eu achei que ele ia vir para C5, mas, voltou lá para C7, e aí eu desenvolvi o, o A3, B4 aqui, para não começar a ficar preso né, pedra de A3, já que eu estou com tempo para desenvolver, então desenvolvi, aí ele veio, aí eu fiz a troca, e aí eu falei, tá, vamos ver né, como, igual o polonês lá jogou comigo né, dominando o centro, então eu falei, então vamos dominar o centro, vamos ver como que o Gilmar se sai né, aqui contra essas ideias de domínio, das casas fortes né, C5, F4, jogar pelo centro, é muito difícil você jogar, com um jogador mais forte, e ele dominando o centro, então o ideal é você tentar ocupar o centro, e aí ele veio, aqui já surgiu a ideia do golpe né, então, talvez ele veio com a ideia de ameaçar né, a pedra de C5, mas aqui não é um bom lance né, aqui poderia, ou ele fazer a troca, já para tirar logo né, essa pedra de C5 daqui, ou então, acredito que sair lá com o G7, F6 também é válido, também é válido né, poderia jogar também, mas neste momento, o D8, C7 é um lance perdedor, por causa do golpe, qual é o golpe? A dama lá em D8, então aqui, bastaria jogar um C5, D6, e aí você abre muitas possibilidades né, por exemplo, captura para cá, captura para cá, se capturar C7, E5, aí vai vir o G3, F4, G3, F4, agora de novo, captura para cá e para cá, se capturar para cá, dama lá, e, se capturar para cá, dama lá em D8, do mesmo jeito, e essa dama aqui, ela controla né, essas duas diagonais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contra 5, mesmo que não fosse dama né, está perdendo duas pedras, então, completamente perdido aqui para as pretas, certo? Então, não daria para fazer isso, e se capturasse com E7, aí ó, a ideia é que, basta você ter uma pedra em E3, como que você coloca uma pedra preta em E3, por meio de capturas, então, entrega uma, G3, F4, traz a pedra de G5, e F2, captura lá na dama novamente, então, aqui era um lance, né, fatal, só que, na hora da partida, eu estava simplesmente pensando em, ataque e defesa, ataque e defesa, né, ideia da russa, joguei a 1, B2, se eu poderia, né, defender essa pedra aqui de C5, porque a minha ideia, caso ele jogue aqui, não era nem defender, né, não era nem defender, por quê? Porque, curioso que eu vi a ideia do escoral G3, H4, mas não vi a ideia do golpe aqui, né, se ele ataca essa pedra, que ele não fez isso, mas se ele ataca tanto aqui, como aqui, não tem problema, eu não ia nem defender, eu não ia nem defender, eu ia escorar G3, H4, porque aí eu ganhei um tempo, qual que é o tempo? O tempo dele capturar essa pedra, então, ele captura, e eu capturo duas lá na dama, e essa pedra aqui, indiferente, né, então, não poderia atacar também, né, nem aqui, e nem aqui, e aí ele fez a troca, então, na verdade, o melhor era ter feito aqui, né, nesse momento, fazer a troca, mas, jogou, e aí ele fez a troca, aí quando fez a troca, aí eu continuei avançando, B2, C3, aí ele, começou a liberar espaço lá pro H8 dele, eu bloqueei com G3, H4, já impedindo, né, algumas coisas, por exemplo, o F6, E5, mas o G5, F4, eu acho que poderia jogar, só que aí começa a vir, talvez, talvez ele tenha, estado um pouco receoso, né, de ataques nessa pedra aqui de F4, mas ela tá defendida, né, tem como você defender essa pedra aqui de F4, mesmo nesse momento, sem precisar fazer isso, porque aqui ficou uma estrutura ruim, né, mas tem como defender, por exemplo, aqui, ó, um F6, E5, deixa capturar, captura, e aí tá defendida, né, só que, é, vai vir ataques novamente, se vir, por exemplo, G1, nesse momento também não dá, né, acredito eu, porque aí faria essa troca aqui, e aí, enfim, aí ia ficar bem ruim aqui o meu, meu flanco direito, se não, perdedor, inclusive, né, então na verdade eu não poderia sair com G1 pra tentar atacar aquela pedra, e também não dá pra sair com E1, F2, né, porque senão eu tô tomando dama aqui, ó, vou matar a dama, mais 4 contra 3, 5, perdi uma pedra, vou perder a partida, então, é, era uma defesa boa até, né, era uma defesa boa, essa pedra aqui ia começar a me incomodar, hein, porque aí, se eu saísse pra lá, eu teria que desmontar a coluna, né, desmontar a coluna dele, mas também essa pedra aqui começa a me atrapalhar bastante, 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 então, essa seria uma defesa boa, né, caso, caso, ele tivesse jogado aqui e eu tentasse atacar, acredito que ele ficou meio assim, né, porque poderia sofrer ataques aqui, e não tem nenhuma ideia de golpe, né, pelo menos não, não estou vendo aqui nenhuma ideia de golpe para as brancas, aqui de imediato, é, não tem não, acho que seria um bom lance, até, mas ele jogou a7b6, aí eu saí com f2e3, agora sim eu estou impedindo o g5f4, foi essa a ideia mesmo, né, tentar impedir o g5f4 ali em algum momento, aí ele jogou lá o b8a7, e aí começa a ficar muito sem, aqui você tem colunas, certo, aqui você tem colunas, é, quando você joga ali, você desmonta essa coluna, você transforma uma pedra de defesa em pedra atrasada, porque a pedra de a7, a pedra de h8, são pedras atrasadas, né, então você está transformando uma pedra que é de defesa, em uma pedra atrasada, eliminando colunas, então esse lance aqui é bem ruim, né, poderia, sei lá, tentar jogar para cá, acredito que tem várias coisas, várias continuações, né, dominar a casa de c5, por mais que esteja sofrendo ataques aqui, né, se falar, mas aí vai atacar a pedra lá de c5, né, mas aqui não sei se é tão preocupante assim, que dá para defender com c7, b6, aí não estou vendo nenhuma continuação assim, mirabolante, né, caso eu jogue, ele ainda tem trocas para trás, consegue se recompor, mas aí jogou o b8, a7, eu saio com o h2, g3, e aí ele jogou lá, né, o h8, g7, aí formou essa estrutura aqui, também é muito ruim, né, esse quadrado aqui, ó, sem mobilidade, aí eu já bloqueei tudo, aí quando ele jogou o b6 e c5, aí eu ataquei, estou atacando duas, e não vai ter jeito, né, vai vir um d4 e 5 aqui na próxima, se tivesse defendido aqui, ou aqui, teria vindo esse, né, entrega duas, e aí captura duas lá na dama, e ainda está tendo que capturar aqui, de tal forma, que vamos supor que sai aqui, né, para ameaçar matar a dama, mas não vai ter jeito, né, porque captura aqui, aqui, ó, não... porque teria que sacrificar muita pedra para matar essa dama, olha, e aí não compensa, né, vai ficar duas pedras contra cinco pedras, completamente inviável, né, inviável. Então, aqui já, já ficaria comprometido, beleza? Aí acabou, ó, o tempo aqui do Gilmar, né, mas mesmo que tentasse defender, inevitavelmente, ia vir esse d4 e 5 aqui, ó. Então, por causa dessa estrutura ruim, né, por causa dessa estrutura ruim. Mas, o ponto aqui dessa partida, então, né, caso você esteja jogando de pretas, cuidado, cuidado com essa ideia, né, aqui da... que surge, você vê, surgiu aqui numa variante, eu diria, da abertura americana, mas que transpôs, ó, acabou indo para uma ideia aqui da... de domínio, né, de centro, que a gente encontra na abertura russa, na abertura australiana, australiana, não, desculpa, abertura russa, pioneiro branco, e você dominar lá a casa de C5. E esse daqui é um golpe que surge, geralmente, se eu não me engano, na abertura russa. Eu não vou saber chegar nele exatamente aqui agora, mas... eu já vi essa ideia, né, eu já vi essa ideia aqui de golpe, então preste atenção nisso, né, tanto você de pretas, como se você estiver de brancas, não saia o D8, C7, por causa dessa ideia aqui do golpe, beleza? Ó, o Paulo está comentando aqui, a ideia da abertura russa, né, a ideia da abertura russa. Como que seria isso daqui? Vamos tentar... Lembra aqui, Paulo, C3, D4, saímos na russa, na russa, ataca, defende, sai lá, na hora que vem, tentar atacar essa pedra, aí toma o golpe, né, talvez é isso. Ele não pode aqui, porque tem esse, aí mata a dama aqui, né, 3, 6, 7, mas aí perde uma pedra. E capturar aqui, aí tem esse. Sempre perde a dama, né, mas acaba perdendo uma pedra. Acaba perdendo uma pedra. Acaba perdendo uma pedra. E aí,